Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Já tem um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas estou voltando, é. O dia a dia está corrido e aí o tempo para fazer vídeos fica bem escasso. Estou voltando aqui para o meu plantel, né? De perfumes, a maioria nacionais, tem alguns importados. E aí, aqui, adquiri alguns, né? Nos últimos tempos, né? Vamos dizer assim? Deixa eu ficar com o vídeo assim mesmo. Um deles foi esse aqui, esse carinha aqui, né? Muito conhecido, Atsaho Pujol, tá? Vou fazer uma resenha sobre ele, né? Já usei um pouquinho, podem ver. Comprei ele em dezembro, comecinho de dezembro. É um vidrinho de... Acho que é 50ml, se não me engano, 30, tá? Mas é um clássico, tá? Da perfumaria mundial, né? Muito bem visto aí pelos homens, tá? Pelas mulheres também, obviamente, né? E estarei fazendo uma resenha sobre ele, tá? Uma resenha bem simplória. É que eu estou arrumando aqui os perfumes aqui e eu decidi fazer um vídeo, tá? Então, vou deixar aqui. Esse foi o outro, tá? O limão siciliano da Febo, tá? Profumo nacional. Vai ser uma colunha, né? Ela evapora muito rápido, mas é um cheiro extraordinário, tá? Nós temos também o sabonete dele. Limão siciliano, alfazema, né? Lavanda, desculpa. E assim, é um cheiro muito agradável, tá? O problema é que é uma colônia, né? Aqui é um vidro de 200ml. E ela evapora muito rápido. Ela some... Igual doriu. Tomou, sumiu. Passou, sumiu. Bom. Nós temos esse carinha aqui também que eu adquiri agora. Final de dezembro, né? Na verdade, nem sei se foi final de dezembro, se foi início de janeiro. Que é o Paz e o Humor, né? Da Natura. Acho que é o Humor número 6, se não me engano. É um vidro de 70ml. Esse aqui é o vidro padrão deles, tá? Foi um perfume meio pro padrão, né? Da perfumaria Natura. Da casa Natura. Um pouquinho caro, tá? Foi 130 reais. Aqui na minha cidade. Mas assim, é um perfume bom. Tá bom? É um perfume muito bom. As notas de fundo dele já correm um pouco pra rosa, essas coisas. Aí sim, fica um pouco enjoativo. Mas ele é um... As notas de saída e as notas de centro são muito boas. Bom, ele se parece, né? Vagamente. Obviamente eu não vou comparar aqui o tamanho de pinto, né? Mas ele se parece com a Lure da Chanel. A Lure Edition Blanche. Enquanto isso aqui custa 130, né? Um valor bem, bem razoável. O Edition Blanche lá custa mil reais. Valeu? É um perfume muito bom também. Inclusive, tá calor hoje aqui. Vou passar já já ele. Outro que eu queria muito, né? ICMAC L'Otse Pour Homme Intense, tá? É um vidro aqui muito bonito. Deixa eu botar assim. É um vidro muito bonito, tá? Passou mais de um mês pra chegar. Comprei na Amazon. Comprei aí com a ajuda do meu amigo, né? Apollo. E o carinha chegou. Cara, o perfume é muito bom, tá? Parece bastante com o seu... Primogênito, né? Não, na verdade não é o primogênito, não é? Não é o irmão mais velho. O L'Otse Pour Homme, né? Tradicional. Tem Izu na sua construção. A diferença é que esse cara aqui é que ele é esfumaçado, tá bom? E serve para dia e noite, né? E... Assim, narizes podem se incomodar com ele. Ok? Mas é um perfume maravilhoso, tá bom? E por último, o que eu adquiri foi o Pokefaits, né? Não é aquela música da Lady Gaga, não, tá? É o Pokefaits da Ted Lápidos. Esse perfume aqui tem íris, tá? Na construção. Lembra? Lembra? É... Assim. De perto, tá bom? O... O... Joe Homme Tance, tá? O Joe Homme Tance. É... São muito parecidos. Na secagem ele parece esse carinha aqui, ó. Obsession de Calvin Klein. Tá bom? Parece bastante com ele. Na secagem. Mas no desenvolvimento ele parece bastante com o Joe Homme Tance. Vou fazer uma... Um review, um review não. Uma resenha. Desses cinco carinhas aqui. Ah, tem o devendo bocado, né? Acabei não fazendo alguns, né? Esqueci de fazer o do... Ultramol, né? O do... Esse aqui tá... A tarde, finalmente já tá acabando. O... O... Lemolo. Ou Lemale, né? Tem um monte de carinha aqui que... Que eu acabei esquecendo. O meu... Hugo Boss que eu comprei em 2019. Começo de 2019. Já tá terminando. Já tá no finalzinho. Eu nem uso ele, mas tá terminando já. Eu usei bastante nos anos de 2019 e 2020. E é isso. Ó, o próprio... Sauvage também tá... Tá no finalmente, né? Comprei também em 2019. É que eu dei uma parada de comprar perfume, né? Encareceram bastante. Esse aqui também comprei em... Comecei em 2019. Só que esse aqui é mais relíquia, né? Então eu não uso quase ele. Já tá na metade. Um pouco menos na metade. Mas... Eu... Eu tento... Guardar bastante. Né? Tem esse aqui. Esse aqui é mais ou menos um... Body Spray, né? Malbec Black. Muito bom. Tá? Muito bom. E aí... Eu vou fazer com... Eu tive há um tempinho... A resenha de todos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito bom dia. Boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra vocês. Um beijo na alma de cada um. E até a próxima, se Deus quiser.